Fala galera, beleza? André Bona do Blog de Valor, mais um vídeo aqui no meu canal. Essa semana eu me enrolei todo, um monte de atividade externa, foi difícil e hoje eu já arrumei um tempinho aqui no meio da semana. Escapei, corri pra casa pra poder fazer o vídeo aí e alguns vídeos pra colocar no ar pra vocês. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a rentabilidade. Todo mundo fala assim, ah, eu quero investir, eu quero melhorar minha rentabilidade, quero ter mais rendimentos nos meus investimentos. E isso é uma coisa que todo mundo busca e é por isso que vocês vêm aqui no canal, vocês procuram educação financeira na internet, leituras e tudo mais. Isso é o primeiro gatilho que vocês, todo investidor na verdade passa e começa a... É por ali que todo mundo começa a se interessar no assunto e fala, poxa, eu preciso ter uma rentabilidade adequada pro meu investimento. Bom, só que nesse processo todo mundo, às vezes, não todo mundo, mas grande parte, se enrola no momento em que começa a pensar que a rentabilidade é uma finalidade. Ela não é uma finalidade, né? E é isso que eu vou falar um pouquinho nesse vídeo hoje aqui. Por que a rentabilidade não é uma finalidade? Porque quando você fala de rentabilidade, você fala de retorno, de quanto você vai ganhar. Como se isso fosse simplesmente um ato de vontade ou de saber investir mais. Ah, se eu souber investir mais, se eu souber melhor como investir, então vou ter uma melhor rentabilidade. A verdade é que isso não é necessariamente assim, tá? Então, eu conheço muitos investidores que sabem muito sobre o mercado e têm rentabilidades menores do que outros que nem sabem tanto sobre o mercado. Então, por que que isso acontece? Quando essas coisas vêm à tona, quando a gente pensa nessas coisas, os investidores de uma forma geral, vêm muito no pensamento de que a rentabilidade é um fim e o próprio investimento é um fim por si só. E esquece de olhar naquela questão dos objetivos, dos sonhos de vida que cada um tem. Então, tudo bem, você pode ter uma boa rentabilidade, mas não é a maior rentabilidade. É aquela rentabilidade adequada para aquele sonho que você vai realizar e o que ele permite. Então, por exemplo, se eu quero um investimento, vou fazer um investimento, mas eu quero que esse investimento fique disponível, eu não posso exigir dele a melhor rentabilidade. Eu tenho que entender que o que me interessa naquele momento não é rentabilidade, mas sim disponibilidade. Disponibilidade, nesse caso, tem mais valor do que rentabilidade. E isso, na prática, acontece muitas e muitas e muitas vezes quando um determinado investidor, por exemplo, compra um CDB travado para três anos ou trava todo o dinheiro que ele possui para ganhar taxas melhores, para ganhar 115, 120% do CDI, só que passa três meses e ele precisa do dinheiro. Então, ele tem um problema aí porque o mais importante para ele era disponibilidade e não rentabilidade. Então, o interessante é que você, para melhorar a rentabilidade, você vai ter que abrir mão ou de segurança ou de liquidez. Você não vai conseguir ter um investimento de baixo risco, de alta rentabilidade e altamente seguro. Essas três coisas não são possíveis, por mais que você estude, 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 estude. Você não vai encontrar isso porque isso não existe. Então, não é questão de estudo, é questão de existir. Então, quando a gente fala que a rentabilidade não é um objetivo, mas uma consequência, é justamente que você não deve pensar na rentabilidade. Você deve pensar na sua vida, nos seus sonhos, no seu planejamento financeiro. E quando você pensa nos seus sonhos, no seu planejamento financeiro, nas coisas que você quer realizar, você vai verificar dali aquelas possibilidades que você tem de distribuir o seu patrimônio em investimentos. Então, o patrimônio que vai ficar mais líquido, mais disponível, você tem que ter lá uma rentabilidade de 100%, 71% do CDI, 102%, quem sabe, por aí. Aquele que você pode travar para 2, 3, 4, até 5 anos, sem possibilidade de resgatar, talvez você vai pensar lá em buscar um 110%, 115%, 120% do CDI, sem problema nenhum. Beleza. E aquele patrimônio que você queira correr um pouco mais de risco, bom, é risco, ele pode te dar rentabilidades maravilhosas ou pode te dar prejuízos, mas a orientação dele é de longo prazo. Então, quando acontece desses investimentos de longo prazo ofertarem, terem um desempenho satisfatório e todo mundo ter uma excelente rentabilidade, não é que a pessoa se preparou para ter uma boa rentabilidade ou porque ela adivinhou o que ia acontecer e assim ela se posicionou. Pode acontecer, mas isso é meio sorte, tá? Cuidado, isso acontece com você, depois na próxima vez você vai achar que é acertado e não vai devolver tudo. Então, como eu não quero que você devolva tudo, então, essas pessoas fizeram isso porque elas entenderam que elas tinham uma parte do capital para longo prazo que poderia aguardar com que os momentos e as oscilações acontecessem e no momento que veio um rali de alta, como no caso da Bolsa, por exemplo, é o termo que a gente usa, um rali de alta, ela estava posicionada sem nenhum tipo de pressão, porque ela já tinha o dinheiro disponível para disponibilidade e tudo mais, e assim ela obteve rentabilidade. Então, estar planejado financeiramente é o primeiro passo para você ter uma rentabilidade boa, mas não que essa rentabilidade é uma meta, ela é uma consequência de você estar bem organizado financeiramente. Então, é isso que você tem que ter em mente. Se planeje financeiramente, depois que você fizer o seu planejamento, colocar os seus sonhos em objetivos de curto, médio e longo prazo, aí você vai ver o que é possível buscar de rentabilidade como consequência do seu planejamento, e não como uma meta, tá? Então, essa é uma forma adequada de você investir, coerente e que vai sempre te dar tranquilidade, porque, como a gente sempre fala, investimento é para dar tranquilidade, não dor de cabeça. Beleza? Então, fica a dica, até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.